A Câmara Municipal de Ponta Grossa foi inaugurada em 1982. Naquela época, ninguém falava sobre acessibilidade. O tempo passou e poucas modificações ocorreram. Quem é paraplégico, por exemplo, e visita a sede do Poder Legislativo, encontra escadas estreitas, ou então curvas, no estilo caracol, com degraus mais largos de um lado e estreitos do outro. Em 2016, após a eleição de Felipe Passos, do PSDB, os administradores da Câmara perceberam que o prédio realmente precisava de adaptações. O gabinete de Felipe fica no piso térreo. Quando ele vai para as sessões, tem que sair da Câmara, através da única rampa de acesso feita até hoje, e buscar a entrada do subsolo. Já no plenário, o vereador do PSDB é cercado de degraus por todos os lados. Há apenas uma rampa, e ela é íngreme demais. Falar na tribuna é impossível. Por isso, uma série de medidas serão tomadas para tornar a vida de todos os deficientes físicos mais confortável na Câmara Municipal. Vai ter uma rampa ali no plenário, na tribuna vai ser feita uma automatização, para que a elevação seja na minha altura, quanto a dos outros vereadores. Vai ter também uma plataforma na sala das comissões, e também, além das outras modificações mais simples que vai ter em toda a Câmara, vai ter, acho que o principal, é a escada, o elevador, para poder facilitar essa descida do primeiro andar para o térreo. Felipe conta que, por enquanto, apenas o banheiro do seu gabinete foi adaptado, mas segundo informações da presidência da Câmara, a licitação para as obras deve acontecer logo, e, em breve, o prédio será completamente modificado. Eu acredito, pelo que o presidente comentou, daqui no máximo uns três meses vai ser feita a abertura da licitação. Eu acredito que, no máximo uns três meses, tudo vai estar regulamentado. Mas o vereador quer que todos os deficientes físicos possam frequentar a Câmara sem problemas. Eu acho que é a partir daqui mesmo, com a minha entrada na Câmara, com essa visão diferenciada da população para com as nossas necessidades, é que a nossa cidade vai cada vez mais virando uma cidade acessível.